Era uma vez um reino ameaçado por um dragão E esse dragão só poderia ser derrotado por ele O Príncipe Lu Eu tenho certeza que foi você que fez isso aqui Troslei! Ai, você não me escapa! Você precisa se preparar para assumir o seu lugar no futuro Foi ele quem ensinou seu pai E antes dele? O seu avô E também o pai O do seu avô Oi, vovôzinho Cinco segundos É o tempo que eu preciso para te derrubar de bunda no chão Cadê a espadalada? Ela sumiu Como assim sumiu? Prepare-se para ver Lucas Neto como você nunca viu Um filme para toda a família Com Gial Paroni Eu te pego! Renato Aragão A feiticeira Zezé Moda Cássio Escapim Flávia Monteiro Maurício Matar Beatriz Couto Anaju Dorigon E muito mais Agora eu gostei É através do medo que nasce a coragem Pelo rei! Por Lucebra! Pelo nosso povo! Príncipe Lu e a Lenda do Dragão Príncipe Lu e a Lenda do Dragão